Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um dos carros passos, ó. Olha a chuva essa semana que deu aí. Olha a catéria que abriu. Mais de três metros de profundidade aí, ó. O cara passou de moto acolada, caiu os pedaçados dele ali, ó. Ó, tá vendo? Aqui é a estrada aqui, ó. O sertão de Pedravelina aqui, a fazenda São Jorge, Janilso. É o Janilso Barro, JB, aqui, ó. Olha aí. Aí, Janilso, por aqui não dá para você passar não, amigão, viu? Quando vim de carro já sabe, procura outro caminho aí, ó. Os caras de moto estão tentando passar por ali, aí, ó. Que a chuva fez aí, galera, aí. Mais de dois metros de largura por três de fundura aí, ó. Vendo aí, ó. Essa semana aqui deu uma chuva da boa, galera. Foi eu que pedi a Deus. Pode ver num vídeo aí. Eu disse, não, só quero que chova, senhor. Para molhar a terra não dá, tem que chover bastante. Parece que o Criador me ouviu, sabe, galera? Eu fiquei com medo, galera. Mas vamos embora, é assim mesmo.